Uma jovem bonita e bem-sucedida. Nos vídeos publicados nas redes sociais, a influenciadora aparentava ser uma pessoa tranquila. Compartilhava mensagens de fé e até mesmo dicas relacionadas à saúde mental. Eu não questione quando Deus irá agir e como. Tenha fé e acredite, porque Deus vai inaugurar esse ano ainda uma nova vida pra você. Nem parece a mesma pessoa que atropelou e matou uma mulher e deixou outra ferida na última quinta-feira em Goiânia. Nas imagens gravadas pouco antes do crime, Murielle Alves Costa, de 27 anos, discute com diversas pessoas na porta de uma distribuidora de bebidas. Eu não sou do seu nível pra avançar em alguém. Eu não vou avançar em ninguém. Um dos funcionários é agredido por Murielle. Ela se aproxima dançando e, de repente, parte pra cima do homem de camisa branca. Na sequência, Murielle entra num carro e atropela de propósito duas mulheres com quem havia se desentendido. Segundo a polícia, o carro atingiu primeiro Camila Lima, que foi parar dentro do açougue. A companheira dela, Bárbara, tentou entrar no carro para desligar o veículo. Ela ficou com parte do corpo pra fora do carro. Nesse momento, Murielle engatou a ré e prensou o corpo de Bárbara contra uma pilastra de concreto. Camila foi socorrida, mas Bárbara Angélica Barbosa, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motorista fugiu em seguida, mas foi presa em flagrante horas depois pela PM, em Nerópolis. Além de tirar uma vida, Murielle deixou um rastro de destruição. Foi quebrado o balcão, as cadeiras, a vidraça, as portas de aço. Na delegacia, a empresária disse que não se lembrava de nada do que fez e alegou sofrer de transtorno de personalidade. Não se recorda o porquê do veículo dela, o porquê estava batido, só se recordando que teria parado em algum lugar pra beber após uma discussão com o namorado. No seu interrogatório, ela também permaneceu em silêncio, ela não disse nada, disse que só vai falar somente em juízo. Somente informou que tem um filho de 7 anos e existe um transtorno de personalidade. Ela tem um transtorno de personalidade, só isso que ela falou na delegacia. A empresária influenciadora passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ela pode responder por diversos crimes, como embriaguez ao volante, direção perigosa e homicídio doloso, quando existe a intenção de matar. Ela foi encaminhada à casa de prisão provisória, no auto de prisão em flagrante foi representada pela sua prisão preventiva. A defesa pediu a liberdade provisória dela. A gente tem conhecimento que o MP foi favorável à prisão preventiva e agora aguarda a disposição do Poder Judiciário. Muriel é proprietária de uma loja de roupas na cidade de Nerópolis, a 35 quilômetros de Goiânia. O comércio agora está fechado. O crime assustou todos na região, mas os moradores preferem não gravar entrevista. Esse psicólogo forense fala sobre o transtorno de personalidade. São padrões generalizados na forma de sentir, pensar e agir de um indivíduo. Esses padrões, eles estão presentes desde a idade mais tenra dessa pessoa, ou seja, desde a infância, permanecem ao longo da adolescência, indo até a idade adulta. Podem trazer prejuízo significativo a essa pessoa, dependendo da intensidade destas características. Eu não vou amassar ninguém.